Não é todo dia que a gente fala com alguém com 99 anos. Qual o seu nome? Vicente Pereira Costa. Seu Vicente, 99 anos. 99. Graças a Deus, né? 90 e 19 anos. Olha aí. E eu queria que o senhor falasse pra gente o que representa pro senhor essa vacina de hoje, né? Ô, rapaz, eu vou ficar alegre, porque o que tem mais sério dessa doença que eu tô dizendo é essa. Essa daqui é boa, mas não mata não. Só pra invitar. É verdade. Mas se eu bater a mesma, ela não vai dar mais. Deu todo mundo, aí não vai ter mais, não. Essa vacina é uma esperança realmente para todos? Eu tenho fé. Muito. E eu sou um cara que quando a coisa não der muito certo, eu tenho um tino. Eu fico... É uma intuição, né? E essa não, essa deu. Que maravilha. Pra afetar a questão, o que é bom é mais difícil, né? Verdade. Eles fazerem ela acertar, que estouram muito. Não sabia se essa grinta não ia pra sair, quando ela nasceu. E aí, pronto, é quando ele for começar a tirar, né? O bom é que essa vacina chegou, né? E já vai começar a proteger as pessoas, né? E acreditar, já pode mais acreditar. E não tô sentindo nem coisa, porque a gente não quer, não. Porque diz que... Eu digo, rapaz, se não é uma ingressão, não mata não, rapaz. E vem pra proteger, né? É, pra proteger. E aí, o senhor veio lá do ponte, foi? O senhor veio lá do bairro ponte? Sim, ponte, e vou de novo. Ainda vou comendo assim, que é para o dia mais. Maravilha, o homem tá firme. Que maravilha. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado também, viu?